Então tá, então nós vamos dando continuidade ao nosso ciclo de palestras de computação e ética na sociedade contemporânea. Temos o nosso convidado aqui, o professor Sevaldo, e eu vou pedir para a professora Frida apresentar nosso palestrante de hoje, tá bom? Professor, antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente a sua imensa colaboração aqui nesse nosso programa de ciclo de palestras. O professor Sevaldo Pereira da Silva é um professor da Faculdade de Comunicação da UNB, Universidade de Brasília. Ele tem doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea. É um cientista de dados com produção e pesquisa nas áreas de comunicação e democracia. Democracia digital, regulação da comunicação digital, com foco em governança e de algoritmos e inteligência artificial. Além disso, ele também já foi pesquisador, visitante do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. E tem desenvolvido trabalhos de consultoria junto a organizações governamentais e não governamentais na área de democracia digital e governo eletrônico. Mais uma vez, professor, agradecer a sua imensa boa vontade e passar a palavra ao senhor. Seja à vontade. Obrigado, Ana. Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate. Eu vou colocar um slide para a gente poder seguir uma didática um pouco melhor. Vou falar um pouco antes, um pouco no lugar de fala, depois eu coloco o slide na sequência. Tem até que horas para a minha fala? Quanto tempo tem mesmo? Lembro agora. Até oito e até oito e dez, oito e quinze, até oito e vinte a gente tem um público garantido. Ok. Bom, é... Só avisando que a gente, eu e a professora Frida, a gente desliga a câmera, mas estamos aqui acompanhando. Ok. Certo? Isso. Obrigada. Bom, me dá para falar hoje com vocês um pouco sobre o debate que envolve inteligência artificial e questões regulatórias, questões de estratégias, de políticas de IA. E eu vou usar o termo IA, mais fácil, que é a inteligência artificial. Então, todo mundo que mexe com a computação entende esse termo, né? Mas, suponho, também tem outras pessoas que não sejam de computação. Então, também vou tentar fazer uma fala que fique um pouco nesse preâmbulo aí, né? Até porque o meu lugar de fala veio um pouco nessa coisa meio vista. Eu sou formado em jornalismo, depois fiz doutorado, mestrado em doutorado, pós-doutorado em comunicação, com ênfase em políticas, internet política, né? Mas, antes de tudo, eu trabalhei em CPD durante muito tempo, meus primeiros empregos lá atrás, quando eu tinha 17 anos de dados, foi com computador. E eu acompanhei muito na cena da internet, então, trabalhei em CPD durante muito tempo, todo mundo comprou com programação e webdesign. Depois foi que eu acabei indo um pouco mais para a comunicação e para as ciências humanas. De algum modo, eu voltei um pouco para a computação, estou lá e cá, né? Mexendo um pouco com dados, mexendo com Python. Eu tenho um programa um pouco em Python, um pouco em R, e também trabalho bastante com político, minha formação é uma formação um pouco em comunicação e ciência política. Então, temos, digamos, esse lugar de fala que é um pouco meio Frankenstein, que é alguém que é de humanas, mas também tem um pé em computação. Então, a minha ideia nessa fala aqui é a gente passar um pouco sobre questões que envolvem a democracia política e inteligência artificial. Então, a gente vai apresentar um pouco um debate de fundo aí, que são debates regulatórios, e também debates que envolvem a filosofia da tecnologia. Aqui no NB, eu dou uma disciplina que é justamente comunicação digital, algoritmo e poder. Então, a gente trabalha um pouco com as relações entre algoritmo, inter-algoritmo, comunicação, cultura e poder. Então, eu vou colocar aqui meus slides para estudar um pouco a minha fala. Deixa eu só pegar aqui a apresentação. Deixa eu só abrir aqui a minha tela, só um minutinho, já estou aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui um pouquinho. Se todos os meus slides aparecem aí, eu confirmo assim que aparecer, eu vou estar aqui convertendo, passando aqui na página, eu vou falando quanto a isso. Aqui no meu grupo de pesquisa no NB, a gente tem trabalhado muito com questões que envolvem dados, comunicação política, internet, ciências digitais, dados abertos, transparência. E no último, nesse triênio agora, nesse triênio que nós vamos entrar agora, que nós entramos, né, nós sempre trabalhamos aqui com triênios de pesquisa, então, nós temos foco em pesquisa, então, no triênio passado, nós trabalhamos com vigilância digital, transparência, dados abertos, fluxos de dados, em geral, digitais e comunicação. Nesse triênio, a gente está trabalhando com relação entre comunicação digital, regulação e inteligência artificial. Então, o nosso foco agora é inteligência artificial nos próximos três anos, desse ano, mais dois anos, esses próximos anos. Então, nós estamos com uma série de pesquisas no meu grupo, que é o CTPOWER, Centro de Estudos em Tecnologia e Comunicação Política. Nós estamos com estudos que envolvem estudos regulatórios, estudos que envolvem também tecnologias de análise de chatbot, em termos de uso governamental e outras, uma série de pesquisas nessa área. Então, eu vou falar um pouco de algumas, de um plano mais amplo desse campo, que envolve desafios regulatórios, entretenimento artificial, democracia e desafios regulatórios. É um tema muito complexo, eu vou tentar sintetizar algumas questões aqui, mas, certamente, muita coisa vai ficar de fora. Então, eu vou tentar ser, também, tentar ser didático, no sentido de não ser muito, não entrar muito em questões técnicas, até porque eu acho que também tem pessoas também que não sejam com técnicas aqui. Então, a ideia é fazer um pouco esse debate mais no meio termo, certo? Um pouco flertando com situação, um pouco flertando também com debates sobre política, democracia e debates regulatórios. Então, primeiro, eu vou fazer minha fala em três partes. Primeiro, eu vou falar sobre um pouco de contextos, premissas, então, eu vou falar um pouco de questões que estão na base, no fundo desse debate, né, e eu vou falar um pouco de questões que envolvem, pressupostos que envolvem sistemas autônomos, e também um pouco o panorama do que está um pouco o debate regulatório nessa área, no mundo, e um pouco de conceitos que estão por trás, que a gente precisa ter em mente quando a gente trabalha, quando a gente fala em sistemas de IA, sistemas de inteligência artificial. Na segunda parte, eu vou falar de sete debates-chave, eu vou sintetizar aqui, sete debates que envolvem, hoje, o debate regulatório, e envolve também ética de fundo, o debate sobre ética, mas que envolve debates sobre regulação e estratégias de IA em diversos países, então, fiz uma síntese de como vários países estão trabalhando nisso, como isso aparece também em relatórios de organizações multilaterais, como o ECD, como o ONU e outras, também vou falar um pouco dos debates, não vou entrar nos documentos em si, dessa coisa que tem se produzido nessa área, mas vou sintetizar um pouco alguns dos debates que aparecem nessas estratégias e nessas políticas de IA. Então, a gente tem um panorama de questões-chave para pensar o caso brasileiro. E, na parte 3, eu vou falar um pouco dos desafios dos horizontes olhando para o Brasil, nós não temos ainda uma política de inteligência artificial, de fato, fundada, o governo está há algum tempo, já desde o ano passado, uma consulta pública ainda está em andamento, nós não temos uma estratégia de IA, nós também não temos leis específicas de IA, nós temos, na verdade, leis que tocam nisso, né, como, por exemplo, a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Datas Pessoais, ela toca nisso, porque são insumos para sistemas de IA, mas não necessariamente falam de IA, nós temos coisas muito fragmentadas no Brasil, então, vou falar um pouco do quadro brasileiro nessa terceira parte, um pouco dos desafios e horizontes que nós temos em relação a essa questão, certo? Então, vou falar sobre cada um desses tópicos aqui. Primeiro contexto e premissas. O primeiro tem que entender que sistemas algorítmicos, eles podem gerar avanços, geram avanços, né, em diversas áreas, mas também tem um efeito colateral, eles podem também gerar novas formas de desigualdade, então, pode significar novas formas de violação dos direitos, por exemplo, ou ampliar a concentração de poder. Então, é uma preocupação que tem bastante clara, é que os sistemas de IA, eles tendem a reforçar a estrutura de poder, então, eles tendem, na verdade, a ampliar a estrutura de poder e gerar mais concentração, se não houver algum tipo de elemento que faça uma força contrada a isso. Então, primeiro, precisamos entender esse contexto e quanto premissa que sistemas de inteligência artificial, eles são os sistemas que têm essa dupa-face, né, que geram coisas interessantes, positivas, mas também geram problemas. A proliferação de sistemas autônomos repercute em pontos, hoje, principalmente sensíveis, então, envolve questões como privacidade, envolve questões de liberdade, autonomia, certo, direitos individuais e coletivos, envolve questões também como desinformação, a gente sabe muito bem do chatboots, por exemplo, ou também do fake news, etc. Há também, geram também todas as eleições éticas, então, os sistemas, eles podem repetir estruturas das eleições éticas que também geram embates morais e elementos e questões como autoritarismo. Então, há uma série de questões negativas que sistemas de inteligência artificial também geram, então, nós precisamos estar atentos a essas questões, embora nós também não devemos entrar numa lógica ludista, né, ludista, no sentido do debate anterior, antigo, né, no século XIX, sobre a questão de sermos contra as máquinas, né, acho que eu sou muito empolgado com as máquinas, mas também muito reticente com elas, então, acho que nós temos que nos apoderar das máquinas, não ao contrário. Em linhas gerais, eu também costumo dizer o seguinte, a gente precisa também ter como premissa uma questão filosófica central, que é, a gente divide muito, né, faz uma dicotomia entre artificial e humano, artificial e biológico e tal, como se fossem coisas antagônicas, como se o artificial não fosse necessariamente humano. Eu considero, por exemplo, que não há nada mais humano que a máquina, a máquina é a coisa mais humana que a gente conhece, então, nenhum animal, nenhum outro tipo de ser constrói máquinas, constrói computadores, por exemplo, então, computadores, a essência da humanidade, a essência em termos de, representam, são objetos culturais, então, um celular, um computador, um sistema, por exemplo, de IA, são sistemas culturais, na prática, eles são codificações que envolvem cultura, política, uma série de elementos ali, então, não há nada mais humano que a máquina, embora a gente faça essa dicotomia, é importante lembrar que a máquina somos nós, certo? O problema é o tipo de humanidade que está na máquina, o tipo de humanidade que está encrustada ali no código, então, essa é a questão fundamental que nós precisamos discutir, quando nós falamos de sistemas artificiais. Então, primeiro, eu preciso entender como premissa também que dados são combustíveis para sistemas de IA, então, para um sistema de IA funcionar, ele precisa de dados, então, você pode gerar, se fazer um sistema super avançado, super, digamos, abre aspas inteligente, mas se você não tiver dados para treinar o algoritmo, o sistema vai ficar inerte, ele precisa consumir dados, ele precisa, na verdade, é isso que vai fazer com que o sistema, de fato, funcione, quem mexe com ação sabe muito bem disso. Então, há uma série de normas que, há uma série de problemas que isso gera, então, quando os sistemas de IA precisam de dados, esses dados significam que são dados das pessoas, das pessoas que são vivas, das pessoas que estão lá fazendo coisas, de organizações, de pessoas, de indivíduos, de associações, de grupos, então, esses dados, de algum modo, eles têm limites, limites da privacidade, limites do acesso à informação, de até onde você pode captar, de onde você pode rodar e utilizar dados para treinar sistemas de IA. Então, isso, essa premissa gera uma série de questões, né, quais os limites disso, quais os impactos disso na vida da gente, na vida social, na vida contemporânea. Hoje, em linhas gerais, 31 países possuem, isso está mudando bastante, porque a cada, eu tenho acompanhado esse debate a cada mês, a cada semana, tem sempre uma nota de ser nova sobre isso, mas 31 países hoje possuem leis proibitivas, em rigor, que restringem compartilhamento de intercâmbio de dados, por exemplo, o Brasil tem a LGTB, então, essas leis de privacidade são leis, né, a lei também europeia e outras leis, são leis que, de algum modo, elas lidam de forma indireta com os sistemas de IA, embora elas não tratem especificamente sistemas de IA, mas elas lidam de forma indireta, na nossa lei, por exemplo, há citações de sistemas autônomos, mas ela não é uma lei, não é uma lei, uma norma que trabalha especificamente com inteligência artificial, é, na verdade, uma lei que trabalha com os insumos, com os elementos que são essenciais para os sistemas de IA. Então, hoje, a gente tem, o que tem avançado bastante o tempo de leis, principalmente as leis que tratam de questões de restrições, quanto ou regras quanto ao uso de dados para treinamentos, por exemplo, de sistemas de IA. Países europeus com Bélgica, Estônia, Alemanha, Finlândia e Hungria possuem leis que permitem teste de veículos autônomos. Em Estados Unidos também há algumas normas em alguns, alguns estados americanos, é uma coisa mais difusa, mas já começa a ter vários países com leis, por exemplo, também em Nova Iorque também tem uma lei que fala de sistemas autônomos e tratam de coisas muito específicas. Então, sistemas de veículos autônomos é algo que tem crescido, que tem sentido uma certa pressão para que esse tipo de lei seja aprovada. Hoje, 13 países estão em estágio mais avançado em discussão em relação às restrições contra os letais de armas autônomos. Isso é um debate muito específico. O problema de sistemas de armas autônomos, muitos autores defendem, eu também defendo, que nós não podemos usar sistemas autônomos e gerar armas de guerra, por exemplo, que elas, por si só, tomam decisões e elas, por si só, façam ações. Então, alguns países que estão restringindo isso, a Bélgica, por exemplo, já aprovou legislação para impedir o uso e desenvolvimento desse tipo de tecnologia e outros países também estão em discussão em relação a isso. Então, é só um panorama para a gente poder entender um pouco de como isso está hoje colocado. Aqui tem um gráfico que mostra um pouco, vocês vão dar para visualizar aí bem, porque a imagem é um pouco pequena aí, mas aqui, basicamente, na parte azul, mostra onde não, aqui embaixo são os tópicos, né? E aqui embaixo, justamente, são os... onde está azul, é onde não tem regulação e onde tem laranja, são... são orientações diretrizes regulatórias, não necessariamente leis, e aqui, são leis permissíveis e aqui são leis previtivas. Então, antes de olhar aqui, na verdade, a gente está em um estágio muito, muito, muito discipiente ainda de regulação sobre internet artificial no mundo. Na verdade, os países começaram a discutir estratégias, efetivamente, publicar estratégias de... de IA, a partir de 2017. A China publicou em 2017, Estados Unidos em 2017, também União Europeia em 2018, se não me engano, em 2017, agora não lembro, mas foi um desses dois anos aí. E estratégias, que é diferente de políticas de leis, né? De leis em si. Então, estratégias são como os países querem avançar nesse tema, como eles estão pensando em criar estratégias para a economia, para criar também, e estratégias incluem também discussões sobre leis. Então, a gente percebe aqui que, na verdade, a gente está em um estágio muito inicial ainda. Primeiro porque é algo que os sistemas de IA, eles ainda são incipientes, a gente está na fase ainda muito incipiente, mas já mostra algum avanço. Mas a tendência é que isso se amplie com o tempo, em termos de capacidade de processamento, capacidade de dados também, capacidade de você fazer com que esses sistemas comuniquem, talvez, de forma mais efetiva. Então, hoje, basicamente, você tem mais leis sobre dados e diversidade, que vai ser produzido, e algumas leis que tratam também de questões de veículos autônomos. Para isso, são leis muito específicas, de crescimento facial, tem algumas coisas também em alguns lugares, mas, no geral, a gente tem ainda um cenário de pouca regulação, ainda muito incipiente, mas há muito debate sobre isso. Então, muitos países estão debatendo leis, embora muitos países estejam esperando ainda, momentos, esperando que algumas coisas avancem mais, para, de fato, definir normas. Mas, algumas áreas, como mostra aqui, questão de dados pessoais, veículos autônomos, etc., já começa a ter algum avanço nesse sentido. A tendência é que essa parte azul diminua com o tempo, conforme a tecnologia vai avançando, e ela vai ficando mais perversiva. Então, para a gente ter um patamar geral, um tema de premissa. Em termos de premissa conceitual, é importante a gente pensar aqui várias características da gente discutir a questão dos algoritmos, a questão de sistemas de ar. Mas, sempre, na UNB, sobre filosofia da tecnologia e algoritmos, a gente fala muito sobre isso. Eu vou tentar pegar dois, três tópicos bem sintéticos, talvez, que podem ajudar a gente a entender um pouco, principalmente para quem não é de computação, como isso, com a relação disso com política, com o poder. Então, vou sintetizar aqui em três características. A ideia de imitar, a ideia de imitação, a ideia de repetição e a ideia de disposição. Vou pegar aqui um termo do Heidegger para poder falar um pouco sobre isso. Primeiro, vou falar aqui da questão da imitação. Primeiro, a qualidade de imitação é baseada em algo que já está dado. Então, os algoritmos e as máquinas, sistemas inteligentes, na verdade, eles se baseiam na lógica de imitação, que você imita padrão. Então, você tenta, na verdade, o jogo do Turing para o mundo nesse sentido. Então, a capacidade de você, de você, necessariamente, as máquinas, necessariamente, elas pensam, mas elas geram, elas calculam padrões, escolhem padrões e imitam, certo? Nos imitam em termos de output. Então, a questão da imitação, ela é algo muito inerente, a própria estrutura dos sistemas de ar. Para nós, a máquina tenta imitar ao máximo aquilo que nós fazemos e, embora o output parece que a máquina pensa, na verdade, a máquina está fazendo uma série de cálculos estatísticos e matemáticos e identificando padrões e dando uma resposta padrão, uma resposta estatisticamente aceitável para aquilo, que é, na verdade, uma imitação baseada em estatística. Então, só tem a questão aqui, quando nós imitamos algo, nós estamos, na verdade, conservando e reforçando algo persistente. Então, se você pegar, por exemplo, sistemas de análise de big data, sistemas de big data, na verdade, projetam coisas, né? Onde você consegue projetar, se há muitos dados, se tiver uma máquina de sistemas potentes, você consegue fazer análises estatísticas preditivas capazes de prever coisas, se você consegue, por exemplo, um estudo da Universidade de Cornell com o Facebook, conseguia prever quando o namoro ia acabar de alguém, porque eles analisaram, se não me engano, 1,3 milhões de conexão e percebendo que existiam padrões quando o namoro estava prestes a acabar. Então, com esse tipo de... Então, você consegue prever coisas. Há vários exemplos de predição, né? Baseados em dados, em sistemas de big data, em sistemas de IA também. Sobre a questão aqui, os sistemas de big data, eles trabalham, na verdade, em horário do passado. Há algo de conservador, por exemplo, nisso, nesses sistemas. Então, para eu treinar meu algoritmo para que ele possa prever coisa, ou que ele possa fazer coisa, ou prever situações e tomar um atitude bem tranquilo, eu preciso, na verdade, preencher de dados do passado, dados que aconteceram. Então, muitas vezes, nós prevemos o futuro, mas baseado no passado. Então, há uma tendência dos algoritmos de serem conservadores até certo ponto. Isso explica também uma série de problemas que existem, por exemplo, com questão de racismo estrutural, que os algoritmos replicam. Questões, por exemplo, de uma série de discriminação. O algoritmo, ele calcula, por exemplo, a questão racial. Você calcula o passado e começa a repetir o passado e repetir a questão da civilização racial, por exemplo, impedindo que pessoas negras tenham empréstimos porque ele calcula que o padrão de pessoas que têm dinheiro, por exemplo, em um país que é um país desigual e desigual em termos raciais, pessoas brancas tendem a ter mais renda. Então, nesse caso, ele acaba, quando ele está com padrão, e gerando, repetindo aquela estrutura, que é a estrutura histórica, social, de desigualdade. Então, a imitação, ela tem algo de conservador e, embora, ele soa como sofisticado. Repetição, um elemento importante. Uma coisa importante em sistemas de A é a capacidade de repetir coisas. Os algoritmos, aqui, o algoritmo sabe que os algoritmos são muito bons de fazer as coisas repetirem em área infinita. Se você pegar um ciclo while lá do Python, por exemplo, sabe que ele faz a coisa e fica repetindo eternamente, contando, rodando aquele mesmo ciclo. Ciclos de looping, geralmente. Então, o looping é algo muito poderoso em algoritmos, porque é a partir desse sistema de repetição, de laços, de looping, por exemplo, que você consegue fazer com que as coisas se repetam. Então, estruturas, por exemplo, se repetem, você consegue fazer com que procedimentos se repetam e fazer com que revisões de mundo se repetam também. Então, na prática, a capacidade de repetição é a capacidade de poder, ou seja, na prática, as máquinas repetem coisas e isso não é algo inócuo, isso não é algo inofensivo. quando o poder é, na verdade, fazer com as coisas se repetirem, de acordo com o que nós queremos que elas sejam. Então, a repetição é uma capacidade, na verdade, de poder que os sistemas têm. Então, se eu gero um sistema de IA que possibilita que as pessoas repitam procedimentos e gerenciam isso, isso é uma forma também de poder, isso é uma forma que faz com que haja algum tipo de concentração de poder também, em relação a quem detém essa capacidade de dizer que tipo de repetição as máquinas devem fazer. Por fim, eu vou usar aqui o termo do Heidegger, fala de disposição, mas o Heidegger fala de gestão, de dispositivo, ou ele fala, por exemplo, primeiro, eu falo do Heidegger na sequência aqui, mas sistemas de IA tendem a tornar o indivíduo um dispositivo. O que eu queria dizer isso? O Heidegger fala o seguinte, ele fala que no passado nós construímos pontes que eram dispositivos técnicos instalados nos rios. Então, as pontes eram dispositivos técnicos instalados nos rios. Com o uso da tecnociência, com o tempo, essa situação se inverteu. Na verdade, o Rio passou a ser um dispositivo para a usina hidrelétrica, a usina hidrelétrica passou um, vamos ver aqui. Então, o Rio é um dispositivo para a usina hidrelétrica. Então, a usina hidrelétrica dispõe do Rio para poder existir, certo? Na prática, o Rio virou uma peça do sistema hidrelétrico. E por isso que a gente faz, por exemplo, quando a realidade com a ideia interessante, a toa que nós fazemos, subvertemos, nós tornamos o meio ambiente submisso a isso, nós desviamos rios, criamos, digamos, áreas inundadas, uma série de alterações é feita porque, na verdade, o meio ambiente, o Rio, todo o ambiente, o alívio, é costumado, virou um dispositivo do elemento técnico, no caso aqui, hidrelétrica. Quando nós pensamos nesses sistemas de ar, pensamos também que sistemas de ar, eles ao mesmo tempo dependem de dados nossos. E também os sistemas de ar estão acoplados às nossas vidas em termos culturais, há uma tendência de acontecer cada vez mais, seja através de carros autônomos, no futuro, não muito distante, seja através de sistemas de recomendação, de compras, como o Amazon, etc. ou outros sistemas como redes sociais, também os sistemas de ar, isso está muito difundido em bancos, por exemplo, chatbots, etc. Então, na prática, os sistemas começam a tornar o indivíduo um dispositivo do objeto técnico. Então, muitas vezes, há uma tendência nos sistemas de ar de coletar dados, de fazer com que o meio social, o objeto social, ele se torne adequado para ser um dispositivo para que o sistema funcione. Então, é importante perceber que isso envolve, na verdade, a lógica de autonomia humana. Então, até que ponto nós seremos autônomos, ou até que ponto a autonomia vai, em termos de dependência de uma máquina, de quanto a máquina vai determinar coisas, ou até que ponto nós teremos autonomia para fazer algumas coisas ou não. Se olhar, por exemplo, pessoas, por exemplo, que nasceram agora, ou nasceram nos últimos, sei lá, 20 anos, vou falar assim, agora mais de 20 anos, por exemplo, que nasceram com a internet, digamos assim, não sabem, por exemplo, dirigir sem usar um aplicativo na sua proporcidade. Então, você, na verdade, acaba dependendo disso, você vira, na verdade, um dispositivo do aplicativo que te guia, ele vai determinar para onde você vai, embora você determine onde você quer ir. Mas, esse trajeto, você nunca vai saber fazer sozinho, porque, na verdade, você nunca fez sozinho, você fez aliado a um sistema que vai te guiando. Então, são questões de autonomia que estão por trás, um debate bem amplo sobre isso, em relação a sistemas de água. Essas são premissas iniciais, para a gente poder pensar um pouco em algumas outras questões, estão agora em debates chaves que envolvem sistemas de água. Então, se a gente pensa em sistemas de água, os impactos disso, percebemos que, na verdade, há uma série de questões culturais, políticas, sociais, econômicas, que estão por trás disso. Então, isso gera uma série de debates regulatórios, debates regulatórios que envolvem leis, que envolvem estratégias, os países também, políticas públicas de água, que estão sendo discutidas no mundo todo. Então, muitos países estão se preparando para esses avanços que, talvez, alguns acham que vão acontecer, alguns avanços vão acontecer de forma acelerada nos próximos 20 anos, mas acho que os impactos mais, digamos, efetivos devem acontecer, acho que, talvez, em 30 anos, a gente vai ter um cenário muito mais avançado. Claro, depende de uma série de outros elementos, mas são algumas estimativas de várias inovações cotidianas que vão impactar no dia a dia. Então, prevendo isso, muitos países, muitos governos, estados, estão pensando em estratégias para essa nova indústria que está se formando, de como isso vai impactar em termos de economia, em termos de cultura, em termos de política, que tipo de regras, que tipo de estratégias também os estados, os governos, os países, que estão pensando e que estão debatendo para, digamos, fazer com que os sistemas de interdência artificial, eles sejam interessantes, que eles gerem menos impactos negativos e gerem mais impactos positivos. Então, vou falar aqui de alguns debates-chaves, vou deixar se mostrar um pouco estético que são vários que envolvem esses temas. Então, vou aqui pegar, então, vou começar aqui a falar desses sete elementos aqui. Vou falar um pouco da personificação e imputabilidade da máquina, dilemas, dirigimentos morais, autoritarismo estatístico da máquina, aqui são coisas que eu vou falar em termos de tudo que envolve A de fundo, certo? Os quantos matemáticos dos códigos, a privacibilidade utilitarista das máquinas também, e o controle e eficiência e a diversidade e representatividade. Então, quando a gente fala de algoritmos e sistemas de A, há uma série de questões de debates que estão sendo discutidos e isso tem uma série de implicações. Vou falar sobre cada um desses aqui e depois, no final, falar um pouco sobre os desafios disso. Vamos lá. Só um minuto aqui. Deixa eu começar aqui. O celular vai tocar aqui, se não olhar. Vamos lá. Então, personificação e imputabilidade da máquina. Vou falar sobre isso na sequência. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Há um debate muito grande hoje sobre como sistemas de A eles acabam como se treina há uma tendência de sistemas serem cada vez mais autônomos. Você cria, você gera um código e depois ele pode ser treinado por, ele pode consumir dados, consumir dados, ser treinado e, na sequência, isso pode gerar uma série de características que fazem com que o sistema pareça muito específico. Então, isso pode fazer com que o sistema ele pareça muito pessoal. Então, é um pouco da definição científica aqui que envolve elementos como a máquina vai se tornando cada vez mais próxima do que nós somos, por exemplo, ou vai repetindo cada vez mais, imitando cada vez mais do que nós somos e também ela vai se tornando um sistema autônomo, ou seja, quem construiu o algoritmo inicial lá atrás não previu que ele consumisse um certo tipo de dado e que ele gerasse um certo tipo de efeito. Então, tem vários exemplos disso, você faz um algoritmo pensando em uma coisa X, ele é treinado com uma série de dados, ele encontra padrões e ele começa a tomar, digamos, um caminho não previsto inicialmente. Então, há uma série de proposições que pensam justamente nos sistemas de e-ar como uns sistemas que têm algum tipo de personalidade, certo? Então, isso seria... Há debates, por exemplo, em um falamento europeu em 2017 que criou e discutiu uma resolução chamada Disposições de Direito Civil sobre Robótica que tinha uma série de recomendações e uma delas era, por exemplo, pensar a ideia dos robônicos cada vez mais com os sistemas autônomos e criando um estatuto específico jurídico, ou seja, assim como existem, por exemplo, empresas, empresas com pessoas jurídicas, pessoas físicas, pessoas jurídicas e, sejam, pessoas robóticas também, certo? Pessoas, entre aspas, de personalidade jurídica. Então, criando um estatuto jurídico específico para os robôs a longo prazo para a gente pensar que os sistemas autônomos, os sistemas de ar têm a ser cada vez mais autônomos e sofisticados. Inclusive, há alguns debates, por exemplo, que falam assim, por exemplo, o chatbot, quando você entra em algum lugar que algum chat está te atendendo, há uma tendência de que as normas obriguem o chat a dizer que o chatbot é a melhor máquina, porque há uma tendência de que cada vez mais os sistemas de chatbot estão ficando cada vez mais sofisticados, com o uso e consumo de dados, e a tendência de que você não faça mais a distinção se você está conversando no chat com uma máquina, com os sistemas de ar ou com o ser humano. Então, o cidadão teria o direito de saber se aquele sistema é ou não um chatbot, se ele é ou não uma pessoa, certo? Então, são elementos, são discussões que envolvem a personalidade das máquinas. Então, hoje, por exemplo, essa personalização da máquina, ela tende a ser algo relevante, porque envolve a questão de imputabilidade, ou seja, quem é punido, por exemplo, quando alguém cria algum algoritmo, esse algoritmo é treinado, por exemplo, sei lá, por dados de um fascista, por exemplo, e depois ele age de forma fascista. Então, quem seria, então, quem é, o programador inicial lá atrás criou o algoritmo, certo? Ele tem culpa sobre essa transformação do algoritmo que acabou consumindo outro tipo de dado e criando padrões próprios que não eram previstos. Então, essa questão específica da máquina de personalidade é uma debate importante porque envolve a questão de imputabilidade, ou seja, quem, quais as responsabilidades em relação aos efeitos de um sistema de ar que vai evoluindo com o tempo? A gente sabe que o sistema de ar passa por várias etapas, né? Então, tem a programação lá embaixo, no início do processo, tem a, digamos, a fase de treinamentos, algoritmos, depois tem a fase de adaptação, a fase posteriores que os sistemas, se eles forem, por exemplo, sistemas não supervisionados, eles podem tomar dimensões que não são dimensões previstas, isso pode ser de efeitos nocivos. Então, o debate também em relação a quem deve ser, o debate se a máquina deve ser personificada enquanto entidade específica ou se ela, e quem é responsável pelos caminhos que esses sistemas tomam com o tempo. O segundo, o segundo, o segundo debate chave aqui é a questão dos dilemas e julgamentos morais. Então, uma coisa importante na questão de debate é bem interessante porque envolve um debate antigo até, né? Vocês já ouviram falar do dilema do bonde, do trolley problem? Basicamente, é uma, é um debate que é sobre ética, vocês trabalham com ética na disciplina, se não me engano, então, acho que a gente já deve ter comentado sobre isso. Basicamente, a lógica de que o trolley problem é o seguinte, é uma forma muito sintética. Está vindo um trem, por exemplo, certo? Em direção a algumas pessoas, então, você pode optar por, digamos, fazer uma ação X, puxar uma alavanca, por exemplo, desviar o trem e, em vez de ele pegar as três pessoas que estavam no trilho, vai pegar uma pessoa ou duas pessoas, certo? Então, você, então, será até que ponto, por exemplo, você teria esse, você deveria, por exemplo, seria ético você fazer esse movimento. Então, é questão quantitativa. O mesmo problema, há um debate com a psicótese da seguinte forma, você está na ponte, certo? E se você, e o trem vai, digamos, bater em uma pessoa, certo? E se está em cima da ponte. Se você empurrar uma pessoa, ele vai, espoteticamente, essa é a, eu estou se interessando aqui muito rapidamente a questão do, 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 se você empurrar uma pessoa que está na ponte, ela vai frear o trem, ela vai morrer, mas ela vai salvar cinco pessoas. Então, qual é, será que é ético você certificar uma pessoa para salvar cinco pessoas? Ou, qual seria os elementos que você poderia fazer em relação a isso? Então, no atual contexto, se estão sendo digitais ubíquos e preditivos, há uma tendência de que as máquinas, máquinas de sistemas de AI, eles enfrentem dilemas semelhantes a esse. Então, sistemas autônomos tendem a se configurar com novos autores na fauna da diânea profissional. Mas é bem clara a questão dos carros autônomos. Então, por exemplo, os carros ainda não têm essa capacidade, os carros autônomos, mas há a tendência dos carros autônomos de serem, por exemplo, de terem uma, de terem um sistema avançado a tal ponto que você, o carro vai estar, digamos que, está aqui um pouco no futuro, mas no futuro não muito distante, certo? Digamos que o sistema autônomo esteja um carro autônomo, esteja seguindo a série de outros carros autônomos também, então, ele está na pista e ele tem a capacidade, por exemplo, ele tem a capacidade de prever, por exemplo, o que o acidente vai acontecer. Então, o carro que está na frente dele, ele vai frear, por exemplo, basicamente um caminhão e ele tem ali, o sistema vai perceber esse freio, o cálculo, ele vai perceber pelo sensor e vai perceber que ele tem alguns segundos para dar decisões. Então, ele vai mapear a imagem e vai perceber que tem algumas possibilidades. Ele pode bater no fume do carro, no caminhão, que vai ter um efeito X, ele vai calcular mais ou menos o efeito disso, em termos de velocidade, de impacto e tal. Ele pode desviar para o lado direito, digamos, pegar e bater num ponto de ônibus onde tem três crianças lá esperando o ônibus, três adolescentes. Ou ele pode, por exemplo, passar, atravessar a pista, pegar a contramão e lá ele pode bater em outros carros e não sabe o efeito que tem disso na prática. Ele pode pegar outras pessoas que estão no outro carro, de forma lateral. Então, o sistema, ele pode ter capacidade, essa capacidade ainda está sendo construída, digamos assim, embora já tenha alguns experimentos nesse sentido, ele vai poder decidir quem, por exemplo, qual o tipo de efeito, qual o tipo de efeito de saída ele vai ter para esse problema, certo? Então, algumas empresas como o Mercedes-Benz, por exemplo, já falaram que eles vão optar por preservar a propriedade. Ou seja, eles vão optar por desviar o carro para o ônibus e tiver menor impacto em termos de danos à propriedade. Então, isso significa, por exemplo, nesse caso, que se era parte de, na traseira de um caminhão, teria perda total e quem estivesse dentro poderia morrer algo desse tipo. Mas se eu desviasse, por exemplo, o ponto de ônibus, pegaria três pessoas lá, se as pessoas iriam morrer, mas o carro teria um dano menor. Então, os sistemas, eles vão ter capacidade de tomar decisões morais nesse sentido. Então, será que, digamos, qual seria a ética nesse sentido? Você deve, na verdade, fazer o efeito, optar por a morte de quem? Será que as pessoas estão no cargo para preservar essa vida ou você deveria ter algum critério, algum critério ético para tomar decisões? Por exemplo, a máquina pode falar assim, não, o critério não vai ser propriedade, vai ser outro critério, vai ser, por exemplo, sei lá, pode ir saindo questões, né? Será que três pessoas mais jovens merecem morrer, em vez de duas pessoas mais velhas que estão no carro, são questões morais, certo? Não tem uma resposta para isso. Mas a questão é que a máquina vai poder ter uma decisão em relação a isso. Então, isso faz com que, isso é um exemplo dos carros, mas isso pode acontecer em diversos outros sistemas em menor, maior escala, e os carros podem ter, as máquinas serão elementos de decisão moral, certo? Elementos onde vão tomar decisões morais nesse sentido. só um minutinho só aqui, gente, só um minutinho só. Oi, gente, desculpa, uma coisa doméstica. Então, esses dilemas, eles tendem a existir em diversas questões, em diversos momentos. Então, as máquinas vão tomar algumas decisões e as decisões precisam estar de alguma forma reguladas. Então, quais são os critérios? Será que o critério é você defende a propriedade ou você defende ou algum outro critério moral para tomar decisão? No caso, por exemplo, os casos autônomos. Outra questão é o autoritarismo estatístico das métricas. A gente sabe, por exemplo, que sistemas de IA, eles são só um dia, deixa eu botar aqui para o processo. Então, os sistemas de IA são baseados em métricas, né? Então, quando a gente faz lá para as redes neurais, a gente sabe que, na verdade, a gente cria um sistema de back-to-pollation, a gente vai criar métricas, por exemplo, onde as coisas vão, que tipo de peso você vai estabelecer para algumas questões. Então, algumas questões elas vão ser definidas pelo programador ou pelo menos por quem indicou aquilo, indicou o tipo de métrica. Então, por exemplo, você vai criar um sistema disso, né? A métrica pode ser, na verdade, pessoas que têm dinheiro que eles querem garantir de que pagaram empréstimo. Então, são coisas totalmente diametralmente opostas, né? Então, as métricas fazem, elas são importantes e elas precisam ser previamente estabelecidas, né? Então, o sistema de métricas, ele é importante porque muitas vezes ele vai, na verdade, as métricas passam em peso. Então, o sistema vai funcionar a partir de alguns julgamentos de valores que estão imputidos na impressão do sistema. Então, por exemplo, quando a gente fala que o sistema de ar é baseado em rígidos neurais, ele, na verdade, vai fazer, ele vai tentar, ele é em petição, né? Vai perceber se aquilo deu certo ou não. Se deu certo ou não. Então, quanto mais uma coisa acontecer, mais aquilo ele vai tomar com padrão. Então, por exemplo, pegar um exemplo bem baixo, que está aqui, não é de computação, que tem um pouco. Você crie um sistema de ar que vai identificar que são pássaros, por exemplo. Pássaros, pássaros. Então, ele vai filmar, por exemplo, a imagem definir se aquilo é um pássaro ou não. O que ele vai fazer? Você vai pegar uma série de imagens de pássaro, de avião, ou de coisas similares e vai dar para o sistema e ele vai consumir aqueles dados. Depois, eu vou dizer para ele, olha, isso aqui é um pássaro, isso aqui é um avião. Ele vai perceber onde ele errou e ele vai perceber que ele errou várias vezes ali com as variáveis do sistema. Então, por exemplo, se tem pena, se tem bico e se tem asa, tem grandes possibilidades de ser variáveis, que tem grandes possibilidades de ser pássaro. Então, ele começa a pesar essas variáveis e começa a excluir que não tem esse tipo de... Começa a criar um sistema que crie padrões majoritários do que é aquela coisa, do que é ser pássaro. Então, chega um certo ponto que o sistema vai identificar que é um pássaro. Ele vai saber que o avião não é um pássaro. Ele vai saber que um outro elemento parecido não é um... Aquilo não é um pássaro. Mas o sistema também vai criar uma lógica que é um certo neomajoritarismo. Ou seja, ele vai pressupor que aquele padrão que se repete vai se repetir no futuro. Então, na prática, por exemplo, se ele... Quando ele identificar um pássaro, por exemplo, que, sei lá, que teve algum problema congênito, que nasceu sem uma asa, nasceu sem um bico, por exemplo, o sistema vai dizer que aquilo ali não é um pássaro. Então, ele começa a criar métricas que podem ser autoritárias. Então, a prática é, se você foge de padrões que são majoritários, você tende a ser... Tendendo a criar algum tipo de autoritarismo que tem em relação a você. Se você é uma pessoa que foge de vários padrões, você vai ter... Você tende a ter vários problemas com sistemas de A, porque os sistemas de A são sistemas que, geralmente, geralmente são baseados em padrões majoritários. Então, isso é uma questão, na verdade, de ser discutido na qualificação. Você precisa prever o não majoritarismo. Isso já... Vários colegas já... discutem isso, como você faz sistemas de autoritários que preveem isso, mas muita coisa não é até dessa forma. Muita coisa pressupõe o que é majoritário, e isso gera uma série de problemas, que é justamente essa lógica de que as estatísticas, aquilo que ocorre mais, tende a ser mais aceito pelo sistema. Aquilo que ocorre menos, aquilo que é minoria, minoritário, ele tende a ser não reconhecido pelo sistema. Isso pode gerar problemas de autoritarismo onde você não consegue avançar para além daquele... Percebendo questões que são de minoria, certo? Pessoas que... Coisas que fogem do padrão e que não se encaixam no padrão estatístico majoritário. Uma outra questão, um outro elemento, é a lógica do obscurantismo matemático, na verdade, é o problema da opacidade, do algoritmos. Isso é um debate muito forte, porque diversos países têm discussões sobre IA e organizações que tentam discutir formas de tornar os sistemas de IA mais transparentes. Isso porque você, por exemplo, como os sistemas de IA discriminam alguém, certo? E você precisa saber por que ele discriminou, se ele discriminou de fato, né? E pode discriminar. Por exemplo, os sistemas de... Já houve casos de sistemas de IA onde... de call center, por exemplo, onde ele identifica a chamada, pelo menos chamada, de quem é o perfil do cliente e ele coloca na fila para poder receber esse atendido. De repente, você é lá o cliente que é o quinto da fila. De repente, entrou um cliente que é o décimo primeiro da fila, lá atrás de você. Só que esse cliente décimo primeiro é, na verdade, um cliente que tem um plano melhor que o seu, que ele paga mais, inclusive, que ele tem um prêmio, um prêmio, sei lá, para o uso, certo? E você tem aquele plano básico. Então, o algoritmo... Então, já houve casos assim que o algoritmo vai pegar esse décimo, primeiro cliente, que é um cliente, digamos, classe A, e vai colocar ele como o segundo, como o próximo da fila e você nunca vai saber que foi discriminado, certo? Então, há vários casos desse tipo de problemas similares, né, de diversas formas. Então, se você não sabe, eu nunca vou saber que foi discriminado, eu vou ficar esperando meu lugar lá, vão passar gente na minha frente, eu nunca vou saber o que aconteceu. Então, há um problema de transparência. Nós precisamos entender ou os sistemas precisam dizer como eles tratam o usuário, como eles tratam, que tipo, se há algum tipo de elemento de discriminação, ou seja, de opacidade, que está acontecendo. Então, a opacidade, ela pode esconder elementos autoritários também. Então, a transparência é uma coisa importante nesse sentido, certo? Então, há três tipos, vou pegar um pouco do que a autora que o Abrel fala, é fazer três tipos de opacidade que ocorrem em torno dos algoritmos. A primeira opacidade é o sigilo corporativo ou intencional. Então, por exemplo, é quando você tem um algoritmo e você não vai divulgar ele porque é a questão de copyright. Você não quer, por exemplo, o Google muito divulga mais os algoritmos de como ele classifica, por exemplo, de como ele classifica a busca, por exemplo, certo? Antigamente, ele até divulgava parte do algoritmo, hoje, não faz mais isso. Então, há uma opacidade que ela é intencional, que ela é corporativa. Há uma segunda opacidade que é capacidade de analfabetismo técnico. Então, se você não tem capacidade técnica de entender aquilo, você não vai entender nada, você não vai conseguir ler aquilo ali. Se você pega um código, por exemplo, mostra um código de Python, de R, de C+, para alguém que nunca leu um código, ele não vai entender absolutamente nada. Então, isso é o parco para ele, certo? Você que tem algum tipo de capacidade técnica, você vai entender aquele código, vai entender o que ele faz na prática, certo? Então, esse é o segundo tipo de opacidade. A terceira opacidade que é mais preocupante é a opacidade enquanto característica estrutural dos algoritmos, principalmente nos algoritmos machine learning. A gente sabe, por exemplo, que quando você constrói redes neurais extensas, várias camadas internas, várias camadas internas, na verdade, você cria um problema que é, depois você não sabe mais como chegou aquele output, como chegou aquela saída. Então, na verdade, a máquina faz uma série de procedimentos estatísticos e de cálculos matemáticos a partir de várias camadas de redes neurais na casa de milhões de conexões e, no final das contas, ele chegou àquele caminho, aquele resultado, mas nem quem fez, nem quem programou aquilo sabe exatamente que tipo de elementos foram levados em conta para chegar naquela solução. Isso é um problema estrutural, isso é algo que ainda não se resolveu, talvez se resolva com o tempo, criando também algoritmos de inspeção, que possam identificar isso, mas isso ainda é algo que está sendo debatido bastante. Então, a questão da transparência é algo importante para se debater, perceber como nós podemos pensar em políticas, normas, que melhorem a transparência dos algoritmos. Um outro elemento é a ideia de perversidade ultimitarista. Vamos usar aqui o termo do Benson, o filósofo, para um pouco da questão ultimitária. Na prática, quando nós falamos de inteligência artificial, nós só falamos de um cáter pervasivo e utilitário inerente a essas tecnologias. O que eu quero dizer com o pervasivo? Há uma tendência dos sistemas de ar estarem em todos os lugares. No outro caso, por exemplo, a máquina de lavar diz que tem IA, embora eu não creio muito nisso, na verdade, eu acho que nunca IA nessa máquina, na verdade. Mas, talvez tenha de fato, mas eu quero dizer aqui, há uma tendência cada vez mais dos sistemas de ar serem mais pervasivos. Então, estarem nos carros, estarem na geladeira, estarem na máquina de lavar, há vários protótipos, até no vaso sanitário, há sistemas de ar que fazem, inclusive, análise, digamos, biológica, para poder ver se você tem ou não, está bem ou não de saúde, há vários protótipos nesse sentido. Há vários sistemas de IA para tudo, então a tendência de que isso seja mais pervasivo. Então, a tendência é que cada vez mais nós vamos entrar e que esses sistemas vão entrar na nossa vida. e o curioso é que isso vai gerando uma certa dependência em questões culturais, porque, na verdade, isso vai gerar um certo bem-estar com modidade, certo? Então, eu costumo dizer que, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, que a privacidade, se você quer, por exemplo, fugir dos sistemas autônomos, se você quer, por exemplo, fugir dos sistemas de vigilância digital e se preservar, que vai também preservar a sua privacidade, por exemplo, a sua vida vai ser muito mais complicada. Então, quanto mais a gente se deixa levar pelos sistemas, a gente vai ter em tese, pelo menos, mais bem-estar, mais comodidade. Então, se você usa um aplicativo, por exemplo, como o Waze e outros aplicativos de Google Maps para dirigir em algum lugar, você tem uma comodidade que ele vai te guiar para chegar no ponto X sem pegar o trânsito. Você sempre fala assim, não, eu não quero que o Google me vigie, então eu não vou de entrar no celular e não vou usar aplicativo nenhum. vou com a minha conta própria. Você pode chegar depois, você pode pegar um trânsito, uma batida, um acidente no meio do caminho que não estava previsto e o sistema perceberia isso, com antecedência, e você não percebeu. Então, há uma tendência de cada vez mais de se você quer, por exemplo, se você quer não utilizar esses sistemas, se você quer dar um modo de manter um nível de privacidade, você vai ter uma vida muito mais dura hoje. Então, há uma relação entre bem-estar, comodidade e utilitarismo que esses sistemas se propiciam e que vai, na verdade, nos amarrando. Então, cada vez mais, você vai ter muita dificuldade, por exemplo, de não usar as cenas de ar. Na verdade, ele vai ficando dependente desses sistemas. Isso não é necessariamente ruim, porque é um tipo de dependência que isso gera, um tipo de resultado final que isso vai gerar em termos de autonomia. e também, essa privacidade vai entrando em todas as profissões. Então, há uma tendência de que várias profissões, várias atividades, digamos, mercadológicas, profissionais, tendem a desaparecer com o IAR ou serem reconfiguradas. Eu estudo, eu não coloquei aqui a fonte, mas, eu esqueci de colocar no final aqui, o autor, que está no artigo que eu publiquei recentemente, vai dar um artigo que eu publiquei a Polité, uma nota técnica sobre políticas de IAR que eles devem estar publicando nas próximas duas semanas. Um estudo que analisou, nos Estados Unidos, que analisou 702 tipos de atividades profissionais, eles perceberam que os sistemas autônomos terão grande impacto em 47% dos postos de trabalho norte-americanos. Então, eles enquadram em três categorias, baixo impacto, médio impacto e alto impacto. Então, eles acham que o primeiro estudo, metade dessas profissões que eles analisaram vão ter um alto impacto, ou seja, risco de substituição. Então, a série de questões de invasivas, que os sistemas já atendem a entrar em nossas vidas, nós precisamos, de algum modo, prever esses impactos sociais, culturais, mercadológicos que os sistemas já tratam e hoje muitos países estão discutindo isso, como você minimizar esses impactos, como você também, de algum modo, gerar algum tipo de autonomia, como você fazer com que os sistemas, eles, de algum modo, preservem algum tipo de autonomia, independência e capacidade. aqui, além das questões técnicas e econômicas, a gente tem que pensar a pervacilidade para além, ou seja, preparar a sociedade para uma sinergia positiva com as inovações. o que acontece na prática hoje, aí, se não colocar o doutor aí embaixo, na verdade, hoje, os países têm muitas estratégias de aulas publicadas, o Brasil não é um caso ainda, não tem ainda um documento sobre isso, uma estratégia de governo e tal, uma política de Estado, mas muitos países publicaram suas estratégias, na verdade, eles estão muito mais táticos, pensando muito mais em economia, por exemplo, do que necessariamente uma estratégia social que tem esse sistema de A no longo prazo. Então, hoje, é uma preocupação em pensar sistemas de A mais centrados no humano, não seja apenas centrados na eficiência, centrados, por exemplo, no efeito econômico. Então, são questões de pervacilidade que precisamos pensar em termos de sistemas de A, em termos de, em termos de, também de normas, de leis que possam minimizar esses impactos. controle e eficiência, acho que esse aqui é o sétimo, é o sexto, o ponto mais um, controle e eficiência, um dos aspectos fundamentais dos sistemas de A é a chamada fase de treinamento dos algoritmos, então, a gente sabe que duas formas básicas, mas há outras categorizações, mas há os algoritmos, os sistemas supervisionados, os sistemas não supervisionados, mas há um debate muito forte sobre o risco dos sistemas não supervisionados, ou seja, aquele sistema de algoritmo em que você fala assim, dois dados aqui e me acha, eu quero que você chegue a esse caminho, então vai lá e procure o seu caminho, então a máquina vai tentar com aqueles dados procurar o caminho e chegar naquele objetivo final, certo? Nos sistemas supervisionados, não, você acompanha, você diz na máquina, olha, esse é o caminho, esse aqui é o padrão, então você vai seguir esse padrão aqui, sintetizando, fala muito do superficial, mas o que acontece na prática é que em sistemas não supervisionados, há um seguro risco de controle, até porque a máquina, você dá para a máquina uma série de dados, dá um objetivo, certo? O subjetivo pode ser mais forte, mais sólido ou não, pode ser uma meta muito sutil, mas para que ela chegue naquele ponto, e a máquina pode fazer em caminhos, ela pode fazer caminhos, inclusive, ela vai chegar lá, ela vai gerar, o sistema pode processar os dados, ver o melhor caminho, mas o problema, na verdade, como diz o Russell, é que um dos principais problemas é justamente o foco na eficiência, ou seja, quando você busca fazer o que o algoritmo atinge uma meta, mas essa meta você não está procurando um caminho, então esse caminho pode significar um trajeto eticamente contestado, então você pode ter uma série, a máquina, você pode ter uma série de desvios éticos, vai alcançar aquele seu ponto final, vai alcançar aquela sua meta, mas no meio do caminho ele pode fazer uma série de violações éticas se você não acompanhar esse processo, então a eficiência precisa ser pensada aqui em certos limites, ou seja, você não pode apenas basear sistemas de A apenas na eficiência, você tem que pensar também no caminho que ele vai atingir, na forma que ele vai atingir essa eficiência. Por fim, o sétimo debate-chave hoje, bastante presente em termos de debates regulatórios, debates com estratégias de A no mundo, é a ideia de diversidade e representatividade. a gente sabe que quando a gente faz códigos e escreve código ou sistemas de algoritmos, você, na verdade, a gente está embutindo valores dentro do código, o código não é algo, ele é algo objetivado, mas ele não é neutro, ele requer uma série de valoração, então, há valores que são embutidos, ou valores que foram esquecidos também, então você pode, quando você codifica algo que esquece, por exemplo, de um grupo social, você, de algum modo, você embutiu uma visão de mundo, né, então, vamos supor, se você está fazendo um tipo de sistemas de A, você codificou lá, preveu que tinha o gênero masculino e feminino, certo, e você não preveu que existiam outros gêneros, certo, diversos gêneros, hoje, existem em termos de debate sobre questão de gêneros e tal, transgêneros e tal, então, você, quando você omitiu isso, você, na verdade, repercutiu um valor no código, o seu valor de achar de que o mundo é binário, por exemplo, a reputada está no código, então as pessoas, elas vão de algum modo, quem não se encaixar naquele padrão vai sofrer de algum modo com o seu sistema, então, o valor é isso, é embutido, seja de forma proposital ou seja de forma não proposital, mas que é um forro de esquecimento, que é uma forma de, de, na verdade, repercute, reflete visões de mundo, então, isso nos remete a uma forma peculiar de representatividade, pelos políticos, ou seja, para que os algoritmos sejam mais próximos da realidade e menos, digamos, menos discriminatórios, que eles sejam menos autoritários, que eles sejam mais plurais, é preciso que quem faz o código também tenha essa ideia de pluralidade ali embutida. E em alguns casos, essa pluralidade, ela inclui, inclusive, não apenas a sua visão, você, essa pessoa com visão plural, social, mas os sistemas terem pessoas representativas de diversos segmentos sociais, então, pessoas de diversas etnias, pessoas de gênero feminino, masculino, pessoas de diversas visões de mundo, certo? Que, de algum modo, essa diversidade, vários estudos mostram isso, faz com que os sistemas de A sejam muito mais justos e voluntários, com menos estudos do que, por exemplo, o sistema que é feito, por exemplo, com um grupo pequeno de pessoas muito homogêneas, pessoas, geralmente homens brancos, jovens, certo? Então, isso repercute no código uma série de visões de mundo. Então, por isso, hoje, diversas organizações especialistas, eles têm atentado para o problema da representatividade dos processos de construção de sistemas de algoritmos. Então, hoje, já há vários estudos que mostram de como, então, perceber isso e como fazer para fazer com que as equipes sejam mais plurais em termos éticos, de gênero, uma série de elementos. Isso passa tanto pela licença de código, dentro do de notológicos, códigos éticos, e que programadores devem seguir para incorporar a maior diversidade de visões de mundo, mas também passa pela própria existência de equipes plurais. Um dado aqui, em 2018, a artificial internet de índex apontou que 80% dos processos de gênero são homens. Embora que a gente tenha a febre de Ana, mas o padrão geralmente é o padrão de estoa. Apenas 2,5% de trabalhadores integral do Google são negros. Somente 4% de trabalhadores do Facebook são negros e 5% são latinos. Na Microsoft, apenas 4% dos trabalhadores são negros e 6% latinos. Ou seja, um padrão que se repete. Ou seja, basicamente, quem programa nessas grandes empresas com grande impacto global é basicamente homens, brancos e jovens. E há outras questões de dados em questão de oração sexual, uma série de elementos que também estão aqui em botiga. Então, hoje, há uma grande preocupação sobre diversidade na produção dos códigos. Da mão de obra também se divide, não apenas a diversidade nos códigos enquanto princípio, mas também a diversidade enquanto mão de obra. Ou seja, que a mão de obra, aqueles que produzem os códigos, as equipes sejam diversas. Assim como a gente preocupação de equilibrar gênero, por exemplo, também tem a preocupação de que as equipes tenham equilíbrio de gênero, tenham equilíbrio racial, ou seja, que seja representativa. Então, num país como o Brasil, onde a metade da população, mais da metade, tem, digamos, vem de etnia X ou Y, ou outros países, por exemplo. Então, isso tem que estar representado no código. Então, você não pode querer que num país onde a maioria das pessoas são negras ou pardas, que os códigos que vão ser desenhados para gerir sistemas, diversos sistemas que vão impactar na vida das pessoas, sejam apenas pessoas brancas, por exemplo. Então, isso também, isso vai gerar, de forma direta ou direta, elementos de discriminação que envolvem a questão de diversidade. Então, eu falei, eu passava muito rapidamente, cada um desses que são debates específicos, que a gente leva, releva, digamos, dessas questões, questões, mas esses são debates chaves a várias questões que hoje são muito fortes nos debates sobre políticas, leis, regulações também, e também estratégias de anúncia. Não tem, a solução para isso, essas coisas, há um debate, há alguns horizontes para algumas questões, mas ainda há muito debate sobre qual o melhor caminho para se tomar, por exemplo, qual o melhor caminho para fazer com que, nesse último caso aqui, que o sistema seja mais plurais, criando normas, fazendo com que as empresas percebam isso, criando padrões de admissão, por exemplo, hoje são questões que estão sendo discutidas e a gente está muito nisso ainda, então a gente tem uma grande, grande tempo pela frente. De todo modo, o que acontece hoje é que o mundo está discutindo isso, esses diversos elementos, e o Brasil, não necessariamente, a gente está, o Brasil não tem uma estratégia de A, ainda, uma estratégia nacional de A, nós temos uma estratégia de transformação digital, que não é a mesma coisa, na verdade, e há até um elementozinho na lei da ideia de transformação digital, mas nós não temos ainda uma estratégia, um plano nacional disso. O Brasil, o governo brasileiro, passou ano passado, no ano passado, passou no ano, terminou no final do ano, uma consulta pública sobre diversos elementos, alguns tópicos, sobre políticas de A, uma estratégia de A no Brasil, várias organizações participaram desse debate, e essa já encerrou, mas até hoje, o governo ainda não fez nenhum apanhado disso, também não fez ainda um relatório, não propôs ainda uma política, uma estratégia de A para o Brasil. Vários países já têm sua estratégia, certo? A China, em 2017, há três anos já, com a estratégia aplicada e já é implementando. Em 2017, Estados Unidos, Alemanha, França, vários países já têm estratégia. Uma lista enorme de países que têm estratégia já prontas. Não são leis, são estratégias, certo? Vamos diferenciar aqui estratégias de A, de leis em si. Leis é mais restrito. Alguns países têm leis, outras específicas, como o Carlos Autônomo, como o C, mas a maioria não tem ainda legislação sobre isso de forma ampla, efetiva. Então, no Brasil, não temos ainda isso. Então, nós temos uma série de desafios regulatórios pela frente, para que o país precisa enfrentar. eu vou sintetizar aqui alguns desses elementos. Vai estar nessa nota técnica que eu estou publicando com os colegas do ITEA, a gente vai falar um pouco desses toques aqui. Vou um pouco sintetizar isso. Então, hoje, para o DIVI-A, precisam levar em conta pelo menos quatro dimensões fundamentais. Então, isso é algo que envolve várias questões, certo? A gente percebeu que envolve questões político-institucional, questões econômicas, questões tecnológicas, infraestrutural e questões éticas e social. Então, não é algo simples, não é algo apenas técnico, não é algo apenas econômico. Há vários impactos, há várias dimensões que impactam, que geram, que possibilitam uma estratégia, uma política de ar mais avançada ou não. Eu vou falar, sobre o DIVI-A, que o DIVI-A tem uma série de questões, mas eu vou falar, por cima, um pouco de cada um desses elementos, de forma mais solta aqui, na sequência. Então, primeiro, a gente tem que perceber que o Estado, o Estado não apenas o governo, mas o Estado e o Estado em geral, ele precisa agir como agente indutor ativo de políticas de processos regulatórios na área de ar. Por quê? O Estado, ele precisa, as tecnologias de ar, elas são estruturantes, elas estruturam coisas e elas tendem a impactar em diversas áreas, em diversos elementos, inclusive questões políticas, econômicas e culturais, etc. Então, o Estado precisa, de algum modo, mediar esse processo, mediar esse processo. E, para isso, você precisa ter uma estratégia bem desenhada, você precisa, na verdade, chamar para o debate, você precisa identificar as áreas mais frágeis, as áreas mais sensíveis e tentar, ali, induzir, fomentar, por exemplo, inovações tecnológicas, você proteger direitos, de algum modo, também, você precisa, então, criar políticas que protejam a parte mais fraca desse processo, que é o indivíduo isolado ali, uma série de questões que precisa compreender o Estado como um agente em todo esse sentido. O Brasil ainda está muito incipiente nisso, a gente está com um Estado ainda muito, tímido é uma boa palavra, mas, na verdade, é um Estado quase negligente nesse sentido, ainda não tem uma política ativa, de fato, nisso, a gente está tanto atrás em relação a vários países, países como os Estados Unidos, como a China, a Alemanha, estão com uma política agressiva de ar, já pensando em diversas questões para, daqui a 5, 10 anos, ter resultados efetivos, então, a China, por exemplo, tem uma série de políticas governamentais e de Estado que fazem com que, estão prevendo, em 5, 10 anos, ser liderança dessa área, os Estados Unidos, e os países com França e alguns dos países, mas o Brasil não, a gente está ainda um pouco patinando e sem saber muito para onde ir, isso tem vários impactos, certo? Porque, do ponto de vista, eu falava sobre economia na frente, eu vou antecipar aqui, mas, do ponto de vista econômico, você, na verdade, está mudando um pouco a base industrial, então, se você, os temas de área, eles vão entrar em diversas áreas da economia, por exemplo, e você vai ter uma série de impactos, a chance, por exemplo, de você, inclusive, tomar liderança em relação à questão econômica, né? Alguns autores falam de quarta revolução industrial, né? Os temas de área gerariam a quarta revolução industrial. Eu não sou um pouco crítico em relação a isso, mas eu considero que vai haver impacto grande em relação ao dia que é a quarta revolução industrial, mas vai ter, não no curto prazo, mas, talvez, no longo prazo, isso tem a revolução importante, mas isso vai mudar muito as bases, as bases industriais. Então, você vai ter uma série de elementos ali que, na verdade, você está criando uma nova indústria. Então, se o, então, em uma indústria que ela é estruturante, né? Então, se você investe agora e você começa a fazer mão de obra para isso, você começa a investir, fomentar a tecnologia internacional, você começa a criar uma possibilidade de, inclusive, tomar de entrevista ali entre os países que têm maior tecnologia e mais avançada nesse sentido. Mas a gente não tem uma política que seja, de fato, efetiva dessa forma. regulatório, por exemplo, a gente precisa estar praticamente, tecnicamente, você precisa criar entes regulatórios, agências regulatórias ou uma agência regulatória que tem que estar politicamente, tecnicamente apta a lidar, a monitorar, inspecionar e auditar projetos de ar. Evitar, por exemplo, que projetos de ar sejam discriminatórios. Para evitar, por exemplo, que as empresas produzam sistemas de ar que vão discriminar o usuário do local centro ou coisa desse tipo e você nunca vai saber o que aconteceu. Então, você precisaria ter um ente muito forte, um ente politicamente forte é um ente que tem poder de ir lá, inspecionar, de punir, de aplicar sanções e tecnicamente apto para isso. Não é que você criar um órgão de regulatório sobre ar e ele ser analógico. Então, ele precisa ter expertise, ele precisa produzir conhecimento, ele precisa desenvolver tecnologia para fazer inspeções, auditar, produtos de ar. Então, não adianta você mandar pessoas, criar uma agência, por exemplo, analógica para inspecionar, para fiscalizar uma área de ar. Então, é preciso também ter esse, um ente regulatório que seja politicamente forte e tecnicamente forte para isso. Alguns, a própria agência, a NPD, a Agência Nacional de Imposição de Dados, poderia assumir um pouco essa função. Então, mas aí, a própria agência já tem um problema, a agência, a agência que foi criada pela lei de, a lei de proteção de dados pessoais brasileiros, a agência foi recentemente criada, foi criada por lei lá atrás, foi só implementada agora, recentemente, mas é uma agência que é totalmente problemática, porque ela é limitada, ela não é independente, ela é vinculada ao governo, especialmente à presidência da República, então, há série de limitações de autonomia, de não-independência, de capacidade técnica, inclusive, para poder avançar, mas o ideal é que essa agência pudesse incorporar, por exemplo, essa lógica de fiscalização de sistemas de ar, principalmente, regulatória nesse sentido. A questão é que nós não temos isso, muitos países já estão começando a criar essas agências, ou dando às agências que trabalham com dados, com produção de dados, esse poder de avançar em termos de monitoramento, fiscalização dos sistemas de ar. Então, isso precisa estar sentado em um sistema de governança multissetorial. Então, o tema IA envolve não apenas algoritmos, envolve uma série de impactos, como falei agora há pouco, envolve questões econômicas, culturais, éticas, então, não dá para você apenas tratar isso como algo técnico, você precisa, na verdade, ouvir os diferentes setores de uma sociedade que estão ali, os stakeholders, que estão diretamente impactados por isso, ou que lidam com isso. Então, hoje você criar um órgão governamental fechado para lidar com esse tipo de questão que tem a ser mais complexo, é, na verdade, algo bem limitador. Você precisa criar um sistema de governança, uma agência que tenha um sistema multissetorial, ou seja, que ela incorpore, por exemplo, segmentos de Estado Civil, que incorpore pesquisadores, que incorpore programadores, que incorpore, por exemplo, empresas também, que incorpore os diversos stickholders que podem, a partir da sua visão específica, compor um órgão que seja diverso, que ele consiga dar conta das diversas dimensões que os sistemas de ar retrasem, que eles repercutem. Um bom exemplo disso seria o CGIBR, o CGI.br, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um sistema que é o órgão que gere os domínios, o www.br. Todos os .br do CGIBR que lidam com isso. O CGIBR é um órgão multissetorial, ele é composto por governo, por academia, por ação civil e empresa. Então, o conselho do CGIBR é eleito por esses pares e os representantes compõem um grupo que é quem dá as diretrizes. Então, é algo muito mais interessante porque ele tem uma certa independência, ao mesmo tempo, ele envolve diversas partes que tem que dialogar para chegar a questões que são interessantes para todo mundo. Então, se sair em algo plural, multissetorial, é muito mais interessante porque um órgão isolado não vai dar conta dos vários problemas e faces que envolvem o debate sobre inteligência artificial. Falei um pouco disso agora há pouco, o outro desafio em termos econômicos também e tecnológicos é o país produzir tecnologia nacional capaz de reconfigurar o parque industrial e as plataformas de serviços para operar interfaces autônomas. Então, pensar em criar tecnologia nacional para que você possa fazer isso repercutir e isso avançar. Hoje, nós temos uma grande dependência de sistemas que vêm de fora. produzidos em diversos países. Eu não sou muito nacionalista nesse sentido, de que eu achar que tudo tem que ser nacional, mas eu acho que você tem que criar tecnologia nacional em algumas áreas estratégicas, porque isso vai te dar uma série de elementos, uma série, você não pode ficar reboque, por exemplo, de sistemas de ar vindos de outros países apenas, ou ficar só recebendo pacotes não adaptados à nossa cultura, não adaptados às nossas espiritualidades e tentar adaptar isso de uma forma que vai ser precária. Então, a gente precisa, na verdade, investir em criar um normal nacional forte, uma estratégia que deveria e que já está investindo, já há muito tempo, muitos países estão fazendo isso, estão investindo, por exemplo, em formação de médio e longo prazo de programadores, de pessoas que trabalham com uma determinada de dados, de pessoas que trabalham avaliando impactos sociais, de sistemas na prática, certo? Então, é uma questão que é multidisciplinar e que envolve uma série de profissionais, que muitos ainda nem existem, outros são muito escassos, mas há uma tendência de isso ser cada vez mais importante. Então, é importante que haja esse incentivo para que haja um know-how nacional que, de fato, cresça, que a gente ainda está muito ainda em esse sentido, embora a gente tenha muito potencial e tenha diversos digamos, um público ou de profissionais hoje que tem muito capacitado, a gente não tem investimento pesado nessa área para que isso avance, para a gente crie centro de referência para que você possa expandir, para que você possa multiplicar esse tipo de know-how. Então, por exemplo, isso teria várias vantagens, por exemplo, isso incorporaria mão de obra doméstica, interna, nacional, que vai impactar em várias áreas que vão sumir, você precisa também criar novas áreas de emprego, você precisa, na verdade, reposicionar a mão de obra nesse novo contexto, pensando que algumas profissões vão desaparecer, outras vão surgir e elas são necessárias, então você precisa fazer esse movimento. Não necessariamente aquele que estava lá naquela profissão desapareceu, ele vai para a profissão nova, mas você precisa não necessariamente isso, mas você deslocar, você precisa, na verdade, de prever de que novas expertises precisam ser desenvolvidas e que faz parte de você criar novas profissões que você possa incentivar, mas para isso você precisa formar pessoas, você precisa investir em conhecimento e em informação. O segundo elemento é posicionar com a potência industrial, vários países já estão se posicionando, já estão querendo mostrar, a gente aqui, a população vai ser potenciando isso daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, isso começa agora, então, mais uma vez, fica esperando as coisas acontecerem, as coisas de algum modo andarem de forma muito lenta, então, o Brasil sempre teve esse atraso em termos de liderança tecnológica, em algumas áreas menos, mas em geral, a gente demorou muito tempo a criar rodovias, por exemplo, a gente demorou muito tempo a avançar em diversas, de ferrovias, lá atrás, no século XIX, a se industrializar, a gente começou a se industrializar no meio do século XX, quando a gente já estava em plena diversidade industrial, então, isso tem impacto no futuro, então, se você quer ser a potência de tecnologias de ar no futuro, você precisa começar a fazer isso agora, se posicionar nesse sentido agora, nós não temos ainda esse perfil, o Brasil não tem esse, de forma alguma, nós não temos o perfil de quem quer liderar, de quem quer se tornar a potência, nós estamos muito na posição de arreboque, na posição de colônia mesmo, certo? Então, se isso não for mudado, a gente vai continuar com essa posição de colônia em termos de estratégia de Estado. Outra questão é minimizar dependência geopolítica. Você sabe que as guerras no futuro, aí vou terminar no letra B aí, você, a guerra usou dependência geopolítica, passa também por dependência tecnológica. então, se você não detém algumas tecnologias, você, dependente, certo? Da imposição, da relação geopolítica com outros Estados. E se você também não tem tecnologia própria, nacional, em termos de segurança, você vai ter que importar essa tecnologia, nada impede que venha com backdoors, certo? Que venham com portas, né, para serem depois craqueadas, para depois você ter invasão, por exemplo, Hoje, em muitos países, aí é o debate, mas em termos de civil war, já existe, né, uma série de desenvolvimento de terras digitais, muitos países estão criando portas, né, em outros países, tá? Quando no futuro, o que é que, quando no futuro houver algum tipo de embate, de conflito, você já tem formas de entrar nos sistemas, fazer sabotagens, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa, na verdade, investir em tecnologia nacional, pensando nessas diversas, nessas diversas, vantagens estratégicas que isso possibilita. Outra questão que envolve desafios, o Brasil tem um plano de infraestrutura, de acesso, a gente sabe que, para as coisas rodarem, por exemplo, há sistemas de ar avançados rodarem, nós precisamos de ter bandas, certa, conexão de, que faça que, de fato, funcione, inclusive, aí vem o debate, entre o debate do 5G, né, então, o debate do 5G é importante porque o 5G vai possibilitar, por exemplo, que sistemas autônomos, móveis, existam, de fato, dá para você criar um sistema de carro autônomo usando 3G, o carro vai bater no poste e vai travar em algum momento, então, você precisa ter sistemas que são, que tenham grande potência em termos de conexão, e também infraestrutura, a gente sabe que a internet, ela não é física, ela não é apenas uma coisa que se trata, a gente fala de nuvem, mas nuvem é metáfora, na verdade, a internet, a conexão, é extremamente física, o mundo é cabeado, ou diversos cabos, cabos mesmo, no fundo do mar, enterrado no fundo do mar, embaixo dos países, na parte terrestre, tem os backbones terrestres, que alguns países, por exemplo, já estão construindo, quando constroem rodovias, já constroem ao lado das rodovias, tubos, para não passar cabos de fibra óptica no futuro, pensando já em cabear todo o país, a Austrália, investir pesado em redes de fibra óptica em todo o país, para ter no futuro conexão, de fato, então, se você não cria uma infraestrutura física, de fato efetiva, você não vai conseguir ter esses sistemas de ar funcionando, ou, quando estiver, vai funcionar em alguns lugares e outros não, então, você pode gerar uma série de problemas de desigualdade, você pode aumentar a desigualdade, aqui um exemplo, no Rio, Santa Catarina e Paraná, 100% dos municípios possuem background de fibra óptica, no estado de Piauí, esse percentual cai para 18%, só um exemplo, essa divergência ocorre em diversos lugares, no norte, no nordeste, e também no sudeste, em algumas áreas específicas, então, além do problema de desigualdade doméstica, o Brasil também tem essa questão das infraestruturas para fora, nós somos altamente dependentes, por exemplo, de trafegar dados pelos Estados Unidos, nós não temos independência, se vocês pegarem aulas sobre isso, não sei se é para o pessoal de computação, mas se vocês pegam, por exemplo, as estruturas de backbones ultramarines brasileiros, no mundo, se você pega o mapa de backbones, você percebe que os cabos, que estão enterrados no ponto mapa, onde passa a maior parte da função do mundo hoje, quem já interessa, coloca aí backbones, ultramarines, e vê se vai ver os mapas hoje dos mapas, dos cabos, os cabos passam no mundo, você percebe que os cabos, eles passam basicamente tem um grande fluxo de cabos trabalhando cruzando o Atlântico no Pacífico, no altura dos Estados Unidos para a Europa e dos Estados Unidos para o Sudeste Asiático, para a Austrália, se você olhar para a parte sul do globo, é um grande vazio de cabos, certo? Se você olhar para a América Latina, a América Latina toda depende de conexão via Estados Unidos para poder se conectar para o resto do mundo, a gente tem, para ele ter pequenas conexões, de pouca banda, na verdade, para a África e algumas que pingam na África e bate ali na Europa, mas são conexões ainda muito clientes que não dão conta, a gente, o nosso fluxo de dados mundial passa para o mundo, a nossa saída para o mundo passa necessariamente para os Estados Unidos. Então, há um problema de, há tanto a desigualdade interna em termos de infraestrutura que nós não temos, é efetiva mesmo, de fato, para suportar grandes sistemas de ar no futuro de forma mais efetiva e também nós não temos uma infraestrutura mais autônoma em termos de conexão com o mundo. Então, são problemas ainda infraestruturais que nós precisamos enfrentar. Acho que esse é o último slide, a gente já pode falar sobre isso. Então, também há outras questões lá, envolvendo debates sobre dimensões sociais, culturais, sistemas de ar, mas ainda é muito dissipiente, então você vê ainda as pessoas, alguns setores conversando sobre isso, mas eu não acho que as pessoas, elas ainda, elas pensam os sistemas de ar como algo ainda muito remoto e também algo que é muito técnico e que não é algo que envolve cultura, que não envolve política, que não envolve uma série de outras dimensões. Então, eu sempre digo que sistemas de ar são sistemas tecnológicos e a interface tecnológica são interfaces culturais, eles incorporam visões de mundo, eles incorporam fazer as coisas, então a cultura, por exemplo, contemporânea é feita de pessoas e atrapados, e isso vai impregnando com a nossa cultura. Por exemplo, o carro faz parte da nossa vida, a nossa vida é culturalmente desenhada pressupondo que o carro existe, certo? A nossa vida é culturalmente, socialmente desenhada pressupondo que a eletricidade existe, a gente pressupõe que a internet existe, então se você desliga a internet, se você desliga o carro, por exemplo, o carro não tem mais combustível, se você desliga a eletricidade, as pessoas vão ter uma série de problemas sociais e culturais para viver, as pessoas não vão saber fazer algumas coisas porque elas não estão preparadas para isso, então os artefatos técnicos são artefatos, os artefatos tecnológicos em cinco sistemas de ar, eles são artefatos sociais e culturais, incorporam a cultura, são anonetes, na verdade, incorporam a cultura, então a gente precisa entender isso, precisa entender que o debate sobre ar não é um debate técnico, especificamente falando, ele não é um debate só de computação, ele não é um debate só de quem trabalha com sistemas de direitos diferencial, ele é um debate que precisa ser mais amplo porque ele envolve uma série de outros elementos, de dimensões que a gente vê aqui, que impactam na vida no médio e longo prazo, então a gente precisa pensar que os setores, diversos setores de hoje, precisam compreender que os sistemas de ar, eles vão produzir essas estruturas culturais cada vez mais, então fazer parte da nossa vida, da nossa cultura, esses sistemas, então a gente tem que entender como esses sistemas vão entrar, como eles vão funcionar, de que forma isso vai ter, de que impacto isso vai gerar, se são impactos positivos e negativos e mitigar isso, eu acho, eu não acho que a gente tem que correr dos sistemas de ar ou a gente não tem que utilizar, eu acho que a gente tem que utilizar, eu acho que a gente tem que utilizar os sistemas de ar para descobrir, por exemplo, para descobrir vacinas, para descobrir a cura do câncer, a gente tem que usar os sistemas de ar para ver que fica mais fácil, por exemplo, mas eu acho que a gente precisa perceber o impacto cultural, ontológico e social disso, e até que ponto isso vai impactar gerando menos autonomia, certo? Nós vamos ser, nós vamos ser dispositivos dos sistemas, então a gente precisa pensar em sistemas de ar políticas, de ar estratégias de ar que seriam centrados no humano, ou seja, centrados, tem uma visão mais, digamos, humanística, e não necessariamente a visão econômica ou apenas tecnológica, porque o impacto disso não é apenas tecnológico, é o impacto do que envolve pessoas sociais, políticas e culturais. Acho que é isso, a gente, não sei se ficou claro aí, que a gente pode ir conversando, e disponível para a gente, então, entrar no debate. Deixar aqui o meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida ou quiser conversar, embaixo aí tem o site, o CTPOL, o meu e-mail pesquisa, lá vocês podem ver o que a gente trabalha, e o INCT, que eu faço parte, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu trabalho com diversos temas que envolvem a democracia digital, é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, então, são alguns pontos aí que a gente vai interessar e dar uma aula. Obrigado. Professor, o senhor se importaria de disponibilizar esses slides? Sim, eu posso disponibilizar, sim. Tá bom, então. A gente divulgar aí para os alunos. Ok. Obrigada. Obrigada, viu, Sivaldo, foi muito boa. Inclusive, eu estava aqui pensando, Frida, como essa fala, né, do professor Sivaldo, estando gravada, ela é útil para que seja repicada, inclusive, nas aulas de inteligência artificial do nosso curso, né, então a gente tem um tópico na ementa da disciplina, Sivaldo, que é ética em IA. Não é? IA e pouco, às vezes, você sabe que, geralmente, né, nos cursos de graduação, a disciplina de IA, ela condensa várias técnicas de IA, então o professor fica sufocado sem conseguir dar conta de tanto conteúdo. E ainda teria que dar conta de ética em IA. Então, assim, essa sua fala, ela traz as questões, né, principais, e aí eu estava pensando aqui, né, em divulgar com os professores de IA, né, do nosso departamento, que possam utilizar, né, essa explanação para que os alunos ouçam em casa e depois trazer esse debate em sala, né, e estarem discutindo, porque foi, assim, muito esclarecedor, você consegue condensar, né, Frida, numa sequência, assim, muito pertinente, né. E outra coisa que eu estava, assim, né, refletindo, o como, nessa sua fala, mostrou algo que a gente discutiu no ciclo anterior, que é a questão da colonização digital. Então, ficou aí, é, claro, para quem ainda não tinha percebido, a questão de como nós ainda estamos nos mantendo como colônias no momento que não estamos atentos a essas questões do desenvolvimento tecnológico, né. Bom, tem que começar pela descolonização do pensamento. meninos, vocês têm perguntas? Pois é, aqui eu só estou ouvindo o Vitor, deixou, eu falei pela palestra, professor, foi super bacana, parabéns. Alzira, boa noite, não tenho perguntas, somente agradecimentos, mas nós queremos perguntas também, não é isso, Sivaldo? E lembrando, gente, que já está aí na tela o link para o formulário de presença, certo? Então, por favor, quem estiver assistindo, você sai o formulário e registrar a sua presença, né. Da plateia, perguntas? Tem também um convite para o pessoal de computação que quiser fazer mestrada aqui na UB, sempre bem-vindo, eu sou muito, sempre sou louco que a computação invada aqui a comunicação que vem por humanas, eu faço essa ponte, né, aqui, por exemplo, tem um interrupção do pessoal de humanas sair para ir para a computação e o vice-versa, né. Aqui, por exemplo, eu estou dando Python aqui para o pessoal de humanas, assim, de forma muito didática, o pessoal de humanas tem um pouco de resistência a algoritmos, né, mas já começa a despertar já, então o pessoal de humanas está começando a programar um pouquinho, começando a rejeitar com esses dados e tal. Eu gosto muito quando a gente faz essa ponte, quando a gente quebra um pouco essas fronteiras, né, saindo, porque no Brasil isso ficou muito estabelecido, no mundo geral, mas no Brasil isso está estabelecido nessas áreas, muito fechadinhas, né, humanas e exatas de um lado, então parece que nos ficou ricos, vivendo muito paralelo, eu acho que a gente tem que quebrar essas fronteiras, tem que fazer em que... E o futuro, o futuro está aí, né. Justamente. E todo mundo vai ter que programar. Eu lembro que eu estava em dois mil e... Há uns quatro anos em MIT, lá no... Na ciência política de lá, então lá eles tinham grupos, por exemplo, que eram, assim, grupos com gente de ciência política, gente de antropologia, gente de programação, gente de engenharia, eram grupos multidisciplinares e todo mundo conversando, tentando cada um para a sua expertise. Eu acho que hoje a tendência também é a gente fazer essas pontes, né, então, o pessoal de computação e mais para humanas também e a gente fazer essa parte desse movimento contrário, de todos humanos e para a computação e ter informação mais completa. Eu acho que isso é um momento importante. Ó, temos perguntas, hein? A Simone Azevedo, né, coloca aqui, Olá, professor, existe uma tendência de desenvolvimento dos sistemas de IA no sentido de modelo open source ou a tendência é do acesso a esses algoritmos irem se fechando? A tendência agora, por exemplo, é ir se fechando. A tendência é que, na prática, os sistemas, principalmente, para as grandes corporações, elas não entram nem um pouco interessadas em fazer esse sistema aberto. Acho que há movimentos específicos, né, que tentam fazer sistemas de IA abertos, tal, mas isso é de forma muito mais pontual, né, então, você encontra, alguns colegas se produzem sistemas disponíveis do GitHub, então, está aberto toda a codificação, tal. Hoje, não estávamos em reunião com o pessoal do PegaBoot, né, em reunião sobre isso, eles fizeram esse tema para detectar boot, né, por exemplo, em perfis do Twitter, isso, olha, o nosso, todo o código está disponível do GitHub e é aberto, isso é bacana, mas isso é um problema muito pontual. Na prática, as grandes corporações tratam os algoritmos com o copyright, então, os algoritmos têm essa, esse bug não está interessado em abrir os algoritmos, Facebook, o Google não está interessado em abrir, a Amazon não está interessado em abrir, então, a tendência, inclusive, o próprio Zuckerberg e outros falam muito em regulação, ah, temos que regular, temos que regular a questão do digital, mas não porque eles queiram regular, porque eles querem, na verdade, criar um tipo específico de regulação, onde eles protegem sobre alguns tipos de rede de mercado. Infelizmente, eu não vejo uma tendência predominante, não, eu acho que há movimentos nesse sentido, eu acho que isso tem que crescer mais, mas eu acho que nos sistemas que são mais impactantes, eles são os sistemas proprietários, eles tendem a se manter assim, a ser que haja um grande debate para que isso se altere, eu acho um pouco difícil alterar, eu acho que vai acontecer a gente criar sistemas mais, um pouco mais transparentes, mas uma transparência um pouco controlada, porque a coisa da privada, ela acaba um pouco se prevalecendo, porque os algoritmos, por exemplo, no Facebook é ativo, ou do Google, então eles não estão interessados, por exemplo, em divulgar esse tipo de coisa, embora pontualmente o Google, por exemplo, divulga, abrem algumas qualificações, o Google já abriu, o Open Refin, que era o antigo, já abriu para o Google, então hoje é um sistema colaborativo, por quem só, mas inicialmente começou com o Google e hoje ele é um sistema aberto, mas são iniciativas muito pontuais, acho que a tendência em geral é o contrário. Tânia Aguiar agradece, diz muito obrigada e pergunta, queria saber se o professor sabe da resolução sobre A e direito do CNJ e o que ele acha. Não conhecia a resolução, eu sei que na área de direito eles estão avançando muito em relação à questão de uso de algoritmos para a questão de produção de peças judiciais, peças na área jurídica, eu não conheço essa resolução, a gente está muito mapeando, a gente está fora ainda, a gente está mapeando muito no Brasil, eu vou começar a pesquisa agora sobre mais um chatbús para dentro, para o próximo mês, mas eu não conheço a resolução. Mas o que eu sei é que na área jurídica é um debate muito forte sobre a questão da substituição do adiogado por sistemas algoritmos. Então, muitos sistemas já estão fazendo de escrever peças, já estão escrevendo, por exemplo, diversas peças estão escrevendo para o algoritmo. Então, um debate até onde isso vai, até que ponto você pode confiar nesse tema ou não, ver que façam os limites disso. Então, nesse sentido. Bom, a plateia não está surgindo outra pergunta. Frida, você quer falar alguma coisa? Frida? Ah, tem uma pergunta aqui. Ah, não, as perguntas já estão aqui, já foram faladas. Tá bom, então. Não. Professor, o quanto otimista você se encontra para que a gente possa avançar nesse campo? Nesse contexto do Brasil, não muito. Não muito. A gente tem um governo que não está muito interessado nesse tema, na verdade, o tema inteligência não tem muito interesse nesse governo. Então, na verdade, eu não sou muito otimista. Por exemplo, a ANP, que é a agência de produção de dados pessoais, ela foi criada de forma muito dependente do governo, ela não tem uma autonomia, um órgão governamental dependente da presidência da República do Brasil. E ela foi, por exemplo, não tem, por exemplo, um grande conjunto de pessoas de forma multissetorial pensando isso. Na verdade, boa parte das pessoas que estão ocupando os cargos da recém-criada agência são militares, por exemplo. É uma visão muito fechada. Então, acho que a gente não tem, por exemplo, um movimento efetivo que tem, por exemplo, estratégia de longo prazo. A gente não tem estratégia no Brasil ainda. O país já está há quatro anos implementando a estratégia. A gente está pensando ainda, tendo que formular estratégia. Não está claro que tipo de posicionamento você vai ter, por exemplo. Então, eu não sou muito otimista, embora eu ache que a gente pode ainda correr atrás do prejuízo. Depender, mas isso não, mas é uma questão também muito estruturante. Se você demora muito, você fica para trás. Se você passa um grande movimento, por exemplo, alguns países fizeram alguns movimentos de formulação e ganharam a dianteira. Por exemplo, a Coreia do Sul era um país pobre até por um tempo para trás e de repente fez todo um processo de mudança tecnológica e hoje é uma potência tecnológica. É possível, a China, por exemplo, é um bom exemplo disso. A China há 50 anos atrás, por exemplo, que hoje, que é a China hoje. Então, está passando aqui para os Estados Unidos já. Então, acho que isso é possível, mas é difícil. Eu acho que a gente está num ponto de introdução histórica. Então, agora é o momento de você pensar, olha, daqui a 10 anos o Brasil quer ser a potência na América Latina de ar ou a potência dividido por Estados Unidos, por exemplo, na hemisféria de Laticar. Então, a gente tem que investir nisso. Para isso, não é uma questão muito simples, tem que investir em informação. Se você quiser investir em informação de diversas áreas, tem que se começar agora para daqui a 4, 5 anos, as pessoas começarem de fato a avançar e daqui a 10 anos serem pessoas com grande experiência de moral. E aí, a partir daí, você vai agregando valores em produtos, vai agregando uma série de questões. Então, acho que a gente está numa fase ainda não muito otimista, certo? Acho que a gente está muito lento em relação a isso. O governo não mostra uma liderança nesse sentido. A gente não tem, por exemplo, uma política de 5G, por exemplo, efetiva, a gente está rebote do que os Estados Unidos estão colocando para a gente. Então, a gente pode evitar, a gente tem uma série, a gente perde uma série de possibilidades de estar na dianteira de diversos elementos. A gente tem capacidade técnica para isso e tem capacidade humana para isso, mas por isso que se investir. Se investir, você tem visão de longo prazo. Então, acho que agora esse governo nacional, o governo federal, não tem uma visão de longo prazo. Acho que a gente está numa fase ainda muito, quase morta nesse sentido, com pouquíssimas iniciativas. As iniciativas que tem são muito localizadas, então, o governo produz alguns chatbuts, alguns sistemas internos que lidam com o IAP, para gerir questões internas de burocracia, a Receita e outros lugares, mas são coisas muito específicas, não há uma coisa para fora, uma política de ar, uma estratégia de ar que tem em longo prazo. Você pega a estratégia de outros países, eles pensam assim, daqui a 10 anos a gente quer estar. O que a gente faz para chegar lá? o que a gente faz para preservar o emprego? O que a gente vai para gerar empregos novos? O que a gente faz para regular algumas áreas sensíveis? E, embora, então, o que a gente está muito sequente do governo? Se esse movimento não vem do governo, será que a gente, como acadêmicos, temos condições de iniciar o movimento? Teremos força? Por exemplo, como é a LGPD, a lei das pessoas, eu vou, o próprio marco civil, foram leis que foram nasceram a partir de mobilizações sociais fortes, e que elas são leis boas, mas há um grande custo de grandes mobilizações nesse sentido. Muitas organizações se mobilizaram para que isso acontecesse. Eu acho que é possível, mas acho que ainda falta uma frente nacional que escuta e faça pressão. Acho que a gente está muito fragmentado. Acho que está todo mundo meio que... achando que é algo do futuro, é algo que eu fiz pensado aqui há alguns anos, e eu acho que as coisas estão andando. Acho que nós não temos, por exemplo, tem algumas organizações civis que estão atuando um pouquinho ali nisso, mas a gente tem uma grande frente, por exemplo, trabalhando, pensando, arrutinando, fazendo um cauto político para poder ter pressão, por exemplo. Por isso o governo, por exemplo, faz uma consulta pública e depois não dá nenhum tipo de resultado. Ele apenas consultou o qualidade, mas não produziu um documento, por exemplo, que aponte de diretriz. O Estado é importante porque o Estado vai produzir fomento, ele vai investir, por exemplo, em produção de lei. Então, ele é uma área muito complexa que envolve diversos atores, então é preciso também ter um Estado que ajude nesse sentido. Como a gente tem um Estado que é uma ordem para ser no início em relação a isso, acho que a gente o que pode ser feito agora é tentar uma grande articulação, uma grande coalizão que faça pressão. Existir algumas... tentar articular isso, fazer com que isso ganhe uma força política. Para tentar pressionar ou tentar, por exemplo, pressionar não apenas o executivo, mas também pressionar o Congresso. Você pode ter pressão para o outro lado, você pode pressionar, por exemplo, que o Congresso comece a pensar em... Já há alguns projetos de lei sobre IA, mas eles não são muito bons nos sentidos, então a gente precisa estar atento a isso, porque há uma tendência de isso começar a aumentar. Daqui a pouco você vai ter uma série de projetos de lei bombando sobre IA, e isso pode ser escolhido, se for monitorado, se for analisado, isso pode gerar certas distorções. O que eu digo é a lei sobre fake news, a lei sobre fake news. É uma pele muito complicada, que na verdade ele gera uma série de problemas, ele não gera soluções, ele gera mais problemas do que soluções. Tem um tipo de pele, de lei de lei, que está sendo a Câmara ou o Senado, que nasce muitas vezes por ignorância técnica. Então, por exemplo, o deputado não sabe como funciona a internet, ele acha que funciona daquele jeito, ele vai lá e bota naquilo e depois ele tem que virar um catástrofe. Então, depois de você tirar isso de lá, já está lá feito, já virou lei. Se você tirar aquela lei, precisa de uma grande mobilização, um grande apoio e tal. Então, acho que quando você está monitorando o projeto de lei muito nesse movimento, você consegue fazer pressão e reverter algumas questões. Por exemplo, se não houvesse pressão de diversas organizações, academia, organizações civis, durante a LGPD, a lei de dados pessoais, a gente teria uma lei péssima, a gente teria uma lei com uma série de problemas, de monitoramento, de limitações, uma série de questões, inclusive uma lei que seria muito mais negativa que positiva. Então, acho que isso, as leis não são positivas porque, por si só, elas são, porque eles sempre são, e embaixo também, de acordos também. Então, em algum momento, eu acabei o debate sobre a LGPD em algum momento, você tinha apoio das plataformas, com o Facebook, para as coisas passarem. Então, você conseguia, em algum momento, você está distribuindo o Facebook juntos, por exemplo, em muitos não. Mas aí você tinha articulações políticas e a lei, até com a lei razoável, não é uma lei ideal porque a agência que ela criou é uma agência frágil. Então, quem vai implementar de fato a lei é a agência, que é uma agência com vários problemas, mas a própria lei de mobilização dessas organizações que ouça a ideia de que daqui a dois anos ela pode virar uma agência autônoma. Então, foi esse indicativo de que, já está na lei, essa brecha de que ela teria esse período inicial de dois anos, onde ela vai tentar se reestruturar, mas daqui a dois anos, três anos, ela poderia virar uma agência autônoma e ter força, de fato. Mas isso foi uma vitória, digamos, de mobilização ali, porque vai tentar minimizar o impacto negativo de que é ter, porque inicialmente a agência na lei era uma agência autônoma e forte. E aí, o governo Temer simplesmente vetou essa parte. Depois, baixou seu decreto de Bolsonaro criando uma agência frágil também do nível governamental. Então, essa é uma opção, a gente precisa entrar mais nesse debate de acompanhamento das políticas, dessas leis, para não ser pego de surpresa. Acho que falta mais mobilização, acho, do sentido. Professora, tem mais uma pergunta aqui de um aluno. Você lê ou quer que eu leia? Leia, por favor. Na questão do direito, foi de Iago Oliveira. Na questão do direito, não é algo extremamente perigoso e enviesado ter algoritmos que foram criados na linha do majoritarismo. Sim, isso é um problema geral dos algoritmos não supervisionados, por exemplo. Ou mesmo supervisionados como você cria padrões que vão olhar apenas padrões estatísticos. Acho que o grande desafio de quem codifica, por exemplo, hoje, é você, na verdade, você, na verdade, não repetir a realidade, você corrigir a realidade. Então, por exemplo, você, se você vai criar um algoritmo, por exemplo, que ele vai olhar para trás, no passado, ele vai querer projetar o futuro, você tem que, na verdade, projetar o futuro corrigindo ele. Então, por exemplo, você vai criar um algoritmo que ele tende a ser racista porque ele vai pegar os dados de uma sociedade racista, de algum modo, historicamente, discriminou as pessoas. Então, quando você perceber esse tipo de coisa, você tem que fazer um movimento contrário lá de corrigir o algoritmo, fazendo com que ele não seja racista, você criar pontos de inflexão no algoritmo para que ele se modifique. É muito difícil você pensar e ter na cabeça, quando vai criar o código, de que a coisa majoritária não é a coisa preponderante, que isso é minorias. Então, você tem que pensar assim, se eu for minoria, então, por exemplo, se eu for, se você tiver um algoritmo que ele funciona para 95% da população, porque tem um padrão específico, certo? Biotipo. Mas, de repente, para aquele 5% ele não funciona, ele vai, vocês vão ter problemas de acesso, vão ter problemas de, não vão ser reconhecidas, uma série de questões. Então, você tem que pensar assim, tá, você tem que pensar o contrário, você tem que pensar, tá, mas quem seriam as minorias que essa rede rural vai, na verdade, viabilizar? quem não estou vendo aqui, certo? Porque você tem que pensar o que você não está vendo, certo? Quem está fora do padrão aqui, que merece estar aqui, por exemplo. Então, para isso, você precisa entender de ética, você precisa entender de sociologia, de filosofia, entender um pouco de história, por exemplo, para perceber que aquele algoritmo está repetindo um padrão social que é ruim. Então, você precisa criar alguns tipos de mecanismo que façam um movimento contrário nesse sentido. Então, como já colocou, essa questão, é perigoso, porque você cria vários casos, por exemplo, no judiciário mesmo, vários casos de algoritmos que discriminavam nos Estados Unidos, por exemplo, que é o caso famoso, que é o algoritmo que discriminava pessoas negras, quando ele ia dar condicional, porque quando ele olhava o histórico, ele olhava, ele dava condicional para as pessoas, mas esse algoritmo estava sendo racista, ele dava mais liberdade para pessoas brancas e os negros não, porque ele olhava o padrão para trás. Então, porque historicamente o índice de violência entre os negros é maior, porque são históricas, não por ser negro, mas por questão de você ser historicamente negligenciado, ou sobre uma série de desigualdades sociais históricas, como no Brasil. Então, quando o algoritmo ele vai olhar para o padrão majoritário, ele vai falar, então você, então x% das pessoas que é assim, então tá, então eu vou negar. Quando você vai olhar o algoritmo, ele negou, ou dentro do que você está no negro, por exemplo, algo desse tipo. Então, na prática, ele é um algoritmo que é racista. Então, se você olhar apenas para a coisa majoritária, você vai sempre, no olhar minoritário, você vai criar uma espécie de ditadura, uma espécie da maioria, ou seja, tudo que é maioria vai ter no espaço e lugar, e tudo que é minoria vai ter dificuldade, vai ficar de um modo sub-representado. Ok. Não temos mais perguntas da plateia, chegamos a 2022, então, assim, mais uma vez, agradecendo o professor Sivaldo, se quiser fazer alguma colocação final, Sivaldo. Mas eu acho que é importante pensar nisso hoje, pensar em formas de tratar a ideia de sistemas de direitos artificial, sistemas digitais em geral, como algo que não é apenas técnico, a gente precisa começar a pensar nisso como artefatos culturais, não apenas artefatos tecnológicos. E também fazendo que esse debate não seja um debate apenas técnico, porque é muito comum esse debate sobre o digital, você colocar, as pessoas colocarem, isso é algo muito técnico, eu não vou debater isso, mas no fundo é um debate político. Por exemplo, se você vai estabelecer que os carros autônomos no futuro, se eles vão bater no ponto de ônibus, no caminhão que está na frente, ou vão cruzar a rua, isso é uma possibilidade tecnológica, isso é um debate político, moral nesse caso, um debate sobre questão moral. Então, no fundo, toda a questão tecnológica tem um fundo político, então, se você cria algoritmo que faz isso, ele vai ter impacto político, ele tem alguma questão política. Então, a gente precisa pensar sempre quando se criam códigos, quando a gente produz sistemas de ar, que tipo de impacto social isso vai ter, que tipo de impacto político se tem, qual a dimensão política disso. Também fazer com que as pessoas entendam que isso não é uma questão apenas para técnico, isso é uma questão para a sociedade pensar. A gente precisa fazer com que esse debate seja um debate mais palatável e que não seja um debate que é baseado em ficção científica, que parece que é algo que vai acontecer lá no futuro. As coisas estão em dados, de algum modo, não é como muitos filmes apresentam, é mais distópico do que alguns filmes apresentam às vezes, eu pedi que a pandemia que está vivendo agora, mas é um debate que ele precisa ser humanizado, acho que ele precisa ser, ele precisa ser técnico, ele é técnico, mas ele precisa ter uma interface humana que é importante aí. Muito bem. As suas palavras foram muito enriquecedoras, professor. Muito obrigada. Obrigado, Ana, obrigado, Débora. Boa noite. Espero encontrar-as em breve em futuro, espero também que o pessoal venha aqui para Brasília para começar a lutar. Com certeza. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.